Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal é dia de sobremesa e a receita que eu separei para te ensinar a fazer hoje, ela é super fácil e gostosa e é um bombom de travessa. Aqui eu vou estar utilizando uva, mas você pode fazer também de morango. Antes de irmos para a receita, não deixe de deixar o seu gostei que é super importante e nos ajuda aí com a divulgação do vídeo. Agora bora deixar de conversa e parte o Tchê ensinar a fazer essa receita. Combinado? Bora lá! Gente, o primeiro passo dessa receita é preparar a base de leite em pó, de leite em ninho, que é a combinação que eu estarei utilizando aqui junto com a uva, observação sem a semente. Se você quiser substituir a uva por morangos, fica super gostoso e se você quiser, gente, no lugar de estar fazendo a base de leite em pó, de leite em ninho, pode estar fazendo de chocolate branco que super combina. Agora um exemplo, se vocês não quiserem estar utilizando nem a uva e nem o morango e quiser fazer com abacaxi cozido, ele sem a calda, como se fosse aquela sobremesa que eu fiz anteriormente aqui no canal, aí vocês podem estar fazendo a base de coco, que abacaxi com coco combina demais. Então aqui dentro da panela, nós vamos começar a base colocando o leite condensado, que são duas caixas. Cada caixinha tem 395 gramas, certo? Adiciono aqui dentro uma xícara de chá de leite em pó, a medida da minha xícara, como vocês sabem, é de 240 ml, certo? E em colheres, aproximadamente 8 a 9 colheres de sopa de leite em pó. Aqui eu mexo bem para dissolver esse leite em pó no leite condensado, que é mais fácil e facilita a nossa vida depois, porque esse recheio, esse brigadeiro, essa base, ela não empelota, certo? Não fica com aqueles gruminhos. Então retira aí um minutinho do seu tempo para fazer essa etapa, esse passo aqui de dissolver no leite em pó. Assim que dissolver, a gente continua. Dissolvi aqui muito bem. Olha, gente, como que fica. Bem facinho, vocês vão dando uma apertadinha assim, que fica bem dissolvido, estão vendo? Agora nós continuamos. Eu venho aqui com uma caixinha de creme de leite, a caixinha padrão, viu, de 200 gramas. Dou uma misturadinha aqui. Sempre bom, ó, de leve. Isso daqui fica uma delícia. E nós vamos fazer ele, basicamente, próximo ao ponto de bico, para ela ficar bem consistente na colherada. Mexi aqui, ó. Olha que lindo, gente. Vai homogenizando de forma bem rápida, porque o leite em pó, ele já foi dissolvido. Então aqui, basicamente, nós estamos homogenizando o leite condensado com o creme de leite. Por isso que é fácil assim. Aqui já foi. O restante nós misturamos quando já estiver com o fogo ligado. Finalizo com uma colher de sopa de manteiga ou de margarina. Agora eu levanto aqui a panela para mostrar a vocês. E ligo o fogo, ó, de médio para baixo. Foguinho baixo. Não tenham pressa, certo? Porque como é um recheio, uma base, eu sempre falo recheio. Vem na minha cabeça recheio. Inclusive, vocês querem que eu grave aqui uma receita depois com vários recheios para bolos? Comenta aqui embaixo se vocês quiserem. Se vocês quiserem, vocês comentam a hashtag eu quero, tá bom? Porque eu estou falando tanto recheio que vem essa ideia aqui na minha cabeça agora. Então, essa base aqui de leite ninho, gente, é branca. Então, facilmente, se você não prestar atenção, vai dar aquela grudada no fundo da panela que não é interessante. Então, mexe constantemente em fogo baixo, médio para baixo, até atingir o ponto que eu mostro para vocês aqui no vídeo. Então, já já eu volto. Chegamos no ponto, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Passar a espátula no fundo da panela. Tá vendo que tá bem cremosinho, ó. Não tá voltando rapidamente. Esse daqui é o ponto. Então, eu vou desligar do fogo e nós vamos transferir para um outro recipiente para dar uma leve esfriada. Como eu falei para vocês, ó. Vamos transferir para dentro de um outro recipiente para dar uma leve esfriada. para a gente poder colocar essa primeira camada junto com as uvas. Pego o bom plástico filme, que eu sempre uso, e coloco em contato. Assim, ó. Agora vamos deixar esfriar um pouquinho para a gente continuar, certo? O segundo passo dessa receita é preparar um ganache bem gostoso para ir por cima dessa sobremesa. Como vocês estão vendo, o nosso brigadeiro aqui de leite em pó está esfriando. E agora nós vamos preparar esse ganache. O primeiro passo, gente, do ganache é derreter o chocolate. Aqui eu vou estar utilizando 300 gramas de chocolate meio amargo, porque nós precisamos de bastante ganache, porque é bastante sobremesa. Aí você tem duas opções. Ou derreta esse chocolate no micro-ondas, ou derreta esse chocolate no banho-maria. Eu prefiro aqui no banho-maria, vocês já sabem disso. E é bem simples, ó. 300 gramas de chocolate meio amargo aqui. No banho-maria vocês têm que se atentar a algumas dicas. Eu já falei em outros vídeos, mas falarei novamente aqui. Eu estou esperando aqui com a mão, porque ainda não vai derreter assim de imediato. No banho-maria vocês têm que prestar atenção em duas coisas. O fogo tem que estar baixo e a água não é para estar em contato no recipiente. É para a gente derreter esse chocolate com vaporzinho, certo? Depois que vocês já tiverem pegado essas duas dicas, meus anjos. É só mexer que o chocolate já vai derretendo da forma mais natural possível. Se for no micro-ondas, lembra de colocar em potência média. E de estar, gente, derretendo de 30 em 30 segundos para esse chocolate não queimar. Olha que lindeza que fica o chocolate derretido, gente. Brilhoso demais e muito lindo. Desliguei aqui ao fogo e vamos adicionar 300 gramas de creme de leite. Uma caixinha e meia. Nós estamos fazendo aqui a ganache proposta um para um, certo? Mesma medida de chocolate em gramas, mesma medida em gramas de creme de leite. Aqui com o fogo desligado a gente vai mexendo bem e a mágica já vai acontecendo, ó. Tá vendo? Ele vai ficando mais escuro. E conforme ele for esfriando e a gente levar para a geladeira, ele vai ganhando mais consistência. Olha que lindo. Tá vendo, ó? Creme de chocolate maravilhoso. Agora eu vou reservar para a gente começar a montar a nossa sobremesa no refratário. Agora, gente, nós vamos para a montagem. Primeiro eu farei uma camada com as uvas, certo? Como eu falei para vocês, as uvas têm que ser sem a semente, sem os carocinhos. E a quantidade é a gosto. Vocês podem colocar o tanto que vocês preferirem. E também vocês podem estar utilizando aquela roxinha, certo? Vocês que mandam nessa parte aí. Fazer uma camada bem, bem generosa de uvas. Olha isso. Todos os espaços aqui estão preenchidos com uvas. Nós vamos fazer a segunda camada. A próxima camada, gente, nós vamos estar utilizando a parte de ninho que nós preparamos. Então eu vou colocando aqui, ó. Pode colocar todo. E vamos espalhar aqui por cima. Espalha, apertando um pouquinho para descer e entrar em contato com as uvas, certo? Então aqui em cima, ó, eu venho colocando todo o ganache. Olha que lindeza, gente. Pensa numa sobremesa caprichada, gostosa, equilibrada. Não vai você pensando que isso daqui fica doce demais, porque não fica. O ganache é meio amargo. A uva tem um toque todo especial dela. E é isso. Retirei a sobremesa da geladeira, gente. Ficou uma hora e meia. Agora eu vou finalizar com a decoração. Aqui eu estou utilizando raspinhas de chocolate, mas vocês podem usar o que vocês quiserem, certo? Pode ser granulado. Pode ser um pouquinho de chocolate peneirado. Vocês que mandam. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado dessa sobremesa. Esse bombom, gente, de travessa é super simples e fácil de ser feito. Fica muito bonito. E pode ter certeza que o sabor, meu filho... E minha filha... É o melhor. Gente, bora? Meu Deus. A combinação está perfeita. Ganache com leite ninho. Não tem como dar errado. E essa uva... Hum... E antes de vocês saírem do vídeo, não esqueçam de deixar o gostei, que é super importante, tá, gente? Me ajuda bastante aí com a divulgação do canal. Façam essa receita na casa de vocês. É super simples. Fica muito gostosa. Sério mesmo. E é isso. Somos cada um de vocês. Espero todos vocês no próximo vídeo. Super beijo. E até lá. Tchau! 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 Tchau!